John McCain foi um dos mais vigorosos membros do Partido Republicano. O senador do Arizona, que foi o mais jovem eleito na Câmara dos Representantes, em 2008 foi o candidato republicano que enfrentou Barack Obama na corrida presidencial. A sua imagem de veterano de guerra do Vietnam, piloto, antigo prisioneiro, dado como morto e posteriormente libertado, deu-lhe um estatuto de herói, de patriota que ele cultivou. Mas do passado militar guarda algumas características bélicas. Os seus críticos dizem que ele vai à guerra, enquanto a maioria dos americanos se opõe à continuação do conflito no Iraque, o seu compromisso com a guerra pode tornar-se uma desvantagem. Preferiria perder a campanha do que perder a guerra, e reafirmo, nunca nos renderemos no Iraque. Outra desvantagem potencial. Bush, um aliado que se tornou um fardo. Mas ele sabe como se distanciar. Ele está pronto para liderar esta nação. McCain volta a demonstrar a sua independência ao escolher Sarah Palin, 44 anos, como sua vice na campanha presidencial norte-americana. Palin, uma novata na cena nacional, era suposto funcionar como uma fiança conservadora para tranquilizar a base do eleitorado republicano. Mas uma cascata de revelações, apenas três dias após a apresentação de Palin, mostra o reverso da medalha. Em plena campanha eleitoral, John McCain é assobiado durante um comício no Minnesota por defender o adversário democrata. Barack Obama é uma pessoa digna, uma pessoa de quem não devem ter medo se ele se tornar presidente dos Estados Unidos, disse John McCain aos republicanos. Uma posição inesperada que Obama agradeceu. Um dos sinais mais inequívocos da sua autonomia e irreverência foi quando John McCain votou contra o projeto republicano para acabar com o Obamacare. resistiu às pressões do partido, do vice-presidente Mike Pence e de Donald Trump e acabou com as pretensões republicanas de revogar a reforma de saúde concretizada por Barack Obama.